Ei, 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 DJ GME Olha os mena de trator, olha os mena de trator Só quero pra fazer barulhão, e chuta que ele gritou Agora cena no show, sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o jogo Entrei em campo agora e já fiz o jogo Eles querem falar de mim, eles querem muita eva já de mim Quem não sabe nem o preço que eu vivi, eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar, de hoje em outono ainda dá pra escutar Tô nos autora, no meu chato, fora de calar Manda um capa, eu tô em saquear na cana Criticar-me hoje, fala que é meu fã Congelado mano, foi a misterdão Misterdão Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada Hoje nós só dá risada, no sofrimento que nós já passou E eu jamais me esqueci Hoje eu tô bem melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipid na mão Tem que ver o que o GM lançou Paca a vista e cancela a prestação Mostra a vista pra recalcar, deixa eu Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente É, e minha vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Mas tá bem mais que acostumado Com o destaque, tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa e pegando um recome Enquanto segue liberdade, os amigos de infância O bonde dos moleque Vê se acredita na sorte A Focus White tá bem calibrada Eu tô de maquilá e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Essa canta de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento É a Olímpia ou raridade 2-0-2-1 Pega a visão